Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e é o seguinte, urgente, aumento extraordinário no Auxílio Brasil, o que que está acontecendo? Um monte de pergunta nos vídeos anteriores sobre o Auxílio Brasil, vai aumentar, vai ter aumento esse mês, o que que quer dizer esse aumento extraordinário que está todo mundo falando? Eu vou explicar tudo pra vocês, então fique até o final do vídeo, se puder deixa aquele like aí agora, que vai ajudar muito a gente a espalhar essa informação que é correta. Posso contar com vocês? Então vamos ao que interessa. Responde uma coisa aqui pra mim, você sabia que é possível receber mais do que 400 reais do Auxílio Brasil, isso já hoje é possível? Você sabia? Deixa aí nos comentários se você sabia ou não e se você já recebe acima de 400 reais. Se você não sabe, eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui, tá? Um link fixado, no primeiro comentário fixado desse vídeo, pra você saber exatamente como fazer pra turbinar o seu Auxílio Brasil. Vou deixar no final desse vídeo também, você que vai chegar até o final, vai ter acesso a esse link. Agora, sem mais enrolações, vamos explicar o que que está acontecendo. Preste atenção aqui pra ficar fácil de você entender. Benefício Extraordinário e Medida Provisória. O que quer dizer provisório? O que não é permanente, o que não é pra sempre. Hoje o programa oferece em torno de 224 reais, pouco mais da metade dos 400 reais planejados pelo governo federal, até o final de 2022. Então, esse é o valor médio do Auxílio Brasil. Mas o que o governo fez? Através de uma medida provisória, colocou o valor extraordinário de 400 reais. Só que é uma medida provisória, ou seja, ela pode ser votada, aprovada, pode ser negada, pode ser alterada e depois vai ser sancionada pelo governo. Então, o valor pode aumentar, pode diminuir ou pode ser mantido. Essa medida provisória havia sido editada em dezembro do ano de 2021, mas agora depende da aprovação da PEC dos Precatórios. De acordo com o SMP, o repasse de 400 reais às famílias de baixa renda seria autorizado de janeiro até dezembro de 2022, sem caráter continuado. Então, para quem não sabe, a proposta do governo na medida provisória, que depende da aprovação do Congresso, propõe 400 reais até o final de 2022. Porque aí o cenário político pode mudar, ou pode não mudar também, né? Podemos ter a vitória do Bolsonaro, e aí outras medidas serão tomadas. Às vésperas das eleições presidenciais, que ocorrem em outubro agora desse ano de 2022, o presidente Jair Bolsonaro vê como estratégico esse reajuste, que deve ser usado como um dos motores da sua campanha eleitoral. O Auxílio Brasil corresponde ao programa surgido do antigo Bolsa Família, que marcou a gestão do PT. Então, a principal intenção do governo foi aumentar o benefício e tirar a marca Bolsa Família, né? Para que não remeta mais ao governo do PT. Ainda de acordo com a MP, a medida provisória, o benefício extraordinário terá como base de cálculo a soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, como, por exemplo, o Auxílio Gás. Números oficiais dão conta de que, em 2021, o repasse para este programa foi de 2,6 bilhões de reais. Já os cálculos apresentados no ano passado, à época da análise da PEC dos Precatórios, davam conta de que, para 2022, caso aprovada essa MP, seriam repassados em 12 meses aproximadamente 32 bilhões de reais. Com relação à pobreza, só para concluir essa primeira parte, pessoal, a gente vai ter a votação hoje ou ainda essa semana, porque às vezes eles não concluem no dia. E, repetindo, a tendência é que mantenham o valor de 400 reais. Pensando com a cabeça dos deputados e senadores, ninguém vai querer mexer nisso. Nem para mais, nem para menos. Então, manter é o melhor caminho. O governo já propôs 400 reais, a população aceitou bem esse valor, afinal, vinha recebendo menos de auxílio emergencial. O único problema é que muita gente ficou fora. Então, o ideal era que eles ampliassem o Auxílio Brasil para várias pessoas. Mas o que está sendo discutido hoje é apenas a questão desse valor extraordinário. Então, lembrando, a partir de 2023 não tem mais 400 reais. O valor deve diminuir. Pode ser que haja uma nova proposta? Pode ser. Vai depender do governo que vai chegar. Vai depender do governo que vai se manter no poder e que vai querer continuar com essa política. A gente sabe que, em ano de eleição, os governantes fazem o máximo para conseguir agradar a população e conseguir uma votação expressiva nas urnas. Mas, passada a eleição, principalmente o primeiro ano de governo, vai demorar ainda a chegar uma nova eleição, os beneficiários de benefícios sociais geralmente sofrem. Com relação à pobreza, em pesquisa divulgada em março desse ano, ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef alertou para o risco do aumento da situação de pobreza entre crianças e adolescentes, caso não haja políticas públicas permanentes no Brasil. Entre os pontos analisados está o impacto do auxílio emergencial nos primeiros 12 meses de 2022, época em que o valor do repasse variou entre 600 e 1.200 reais para quem tinha cota dupla. Dados da investigação do Unicef indicam uma queda de 4% nos casos de situação de pobreza monetária extrema da população. Entre crianças e adolescentes, essa redução da situação de vulnerabilidade chegou até 6%. Ao longo da pandemia, com a suspensão do auxílio, porém, houve o aumento dos níveis de pobreza consideravelmente. Em setembro de 2020, o benefício teve uma redução para 300 reais, o que causou um impacto muito grande já. Abre aspas, estima-se que cerca de 20% dos domicílios ficaram descobertos por qualquer tipo de transferência de renda após o fim do auxílio emergencial em outubro de 2021. Para quem não lembra, o governo estava prometendo prorrogar, inclusive, até o final de 2022, e do nada resolveu encerrar e começar o Auxílio Brasil, principalmente por fins eleitoreiros, ou seja, acabar com o nome do Bolsa Família para começar o Auxílio Brasil. Adiciona-se a isso o fato de que os domicílios com crianças mantêm-se mais vulneráveis do que aqueles sem crianças, especialmente devido à retratação do emprego, diz o estudo. De acordo com o Banco Mundial, pobreza extrema corresponde a viver com menos de 1,9 dólares por dia, ou seja, quer dizer, 1 dólar e 90 por dia, que no Brasil o valor corresponderia a 170 reais, e pobreza monetária com menos de 5,5 dólares por dia, o que seria no Brasil mensalmente 492 reais. E agora, para finalizar, vamos passar o calendário agora para vocês de abril, tá? Auxílio Brasil, final do NIS 1, 14 de abril, final do NIS 2, 18 de abril, final do NIS 3, 19 de abril, final do NIS 4, 20 de abril, final do NIS 5, 22 de abril, final do NIS 6, 25 de abril, final do NIS 7, 26 de abril, final do NIS 8, 27 de abril, final do NIS 9, 28 de abril, e final do NIS 0, 29 de abril. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente ainda não tem o resultado da votação, vamos trazer aqui para vocês, mas a tendência é que se mantenha 400 reais até o final de 2022, tá? Há a possibilidade de aumentar, de diminuir, mas a tendência é que ninguém mexa no que está funcionando. Ainda ficou com dúvida? Você que é inscrito no canal, pode deixar no primeiro comentário fixado a sua pergunta, que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Passo a Passo.